Vou mostrar, gente, essa linda história, por mais que não chegue aos grandes, porque eu sou pequeno, mas vou gravar aqui pra vocês. Esse boi é pra valer, quando eu derrubo ele, sinto alegria e prazer, olho e vejo uma lourinha e uma morena me aplaudir. A galera tá de pé, olhando o boi cair, isso é gratificante, pra um vaqueio apaixonado, mesmo não ganhando prêmio, mas viver em festa de gado. E boi, e boi, esse boi é pra valer, quando eu derrubo ele, sinto alegria e prazer. Bora, toma outra dose, meu parceiro concordou, a galera aplaudiu, e a poeira levantou. Já estou emocionado, vai queijar de coração, tenho dom e sou do rão, de festa de apartação. E boi, e boi, esse boi é pra valer, quando eu derrubo ele, sinto alegria e prazer. E boi, e boi, e boi, esse boi é pra valer, quando eu derrubo ele, sinto alegria e prazer. Anda lá, gente, compartilha, galera. Esse boi é pra valer, gente.